A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que ele já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante, uma família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas E duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai A mãe contra a filha e a filha contra a mãe A sogra contra a nora e a nora contra a sogra Querido irmão, querida irmã Não é muito fácil escutar palavras tão fortes da parte de Jesus Vamos com calma Nosso Senhor veio para espalhar este fogo da boa nova por todas as partes Por isso que o evangelho vem a ser pregado com ardor, com disposição Com esta prontidão de quem quer entrar na raiz do coração das pessoas E só ele tem a força para transformar radicalmente Só o evangelho, só a boa nova de Jesus é capaz de fazer isso Nenhuma outra força deste mundo é capaz de transformar profundamente as pessoas É claro, se Jesus vem com esta força da verdade Muitas pessoas vão escolher segui-lo E outras usarão o mistério tão terrível e tão magnífico da própria liberdade para dizer não Que cada um de nós, escutando palavras tão exigentes Não queira tomar partido contra Mas sempre a favor da verdade do evangelho Mesmo quando e sobretudo quando essa verdade Esquadrinha o mais interno de cada um de nós Movimenta lá dentro aquilo que nós somos E nos pede uma conversão profunda A verdade Uma transformação radical do nosso coração Que Deus nos dê a graça de entender essas realidades E entendendo-as, sejamos capazes de praticá-las Para que a limpidez do nosso testemunho Ajude muitas outras pessoas a perceberem que este é o caminho da verdade Palavra de vida eterna Amém 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 Amém